O que é mais importante para diminuir o risco que o álcool traz para as pessoas? O que vocês acham que mais poderia ser feito de qualquer nível? Ah, tem um monte de gente que morre de álcool. O que você acha que funciona mais? É consultar um psiquiatra? É receber um conselho médico? É receber uma companhia de educação, tipo um ProERD? É, eu acho que uma educação desde que é pequeno. ProERD? Não, não ProERD necessariamente. Ah, mas o ProERD, vamos lá. Olhando a sistêmica do ProERD, tu acha que faz sentido? Cara, eu acho que faz. Eu acho que quando tu tem pelo menos um conhecimento básico com o que tu está lidando, tu pensa duas vezes, tipo, vou experimentar, mas talvez não consuma, não se assuste tanto assim com as coisas assim. Tu sabe, pelo menos. Pô, se consumir álcool, a chance de ter um acidente é muito grande. Aí pelo menos ali tu está dando a responsabilidade para o indivíduo, porque ele já aprendeu que aquilo ali pode dar merda, entendeu? Ele só ouviu um qualquer falando que é grande. Grande quanto? Eu já fiz isso cinco vezes e não deu nada. Não, não, mas antes, antes dele... A gente pode discutir dois níveis. Um nível é a opinião sobre se é legal ou se não é legal. Essa eu não acho uma discussão justa porque ela é muito discutível. Eu acho que o que importa de verdade, é o que no fim das contas todo mundo se interessa, é saber o impacto que isso teve na... Porque é um dado real. O ProERD aconteceu, ele existiu, tinha um dado antes e um dado depois, mais ou menos ali sobre o que aconteceu. Não foi intencional, primeiro erro. Nunca uma política pública de saúde pode ser feita sem medir antes e depois. É a mesma coisa até o próprio podcast. Está indo bem o podcast? Eu vou ver ao longo do tempo como é que eu estou indo. Você está evoluindo ou não? Se eu jogo uma coisa qualquer e não avalio, é uma coisa para inglês ver, é uma coisa para fingir. O ProERD, infelizmente, é uma medida que a gente chama de iatrogênica em muitos casos. E iatrogênica é uma medida que faz mal. A gente queria que fizesse bem, mas gerou mal. É quando uma intervenção causa dano, além de não causar benefício. Por exemplo, por que ele causou isso? Aumento de uso de consequências na população. O ProERD aumentou o uso de álcool e drogas na população que teve intervenção do ProERD. Entre várias outras iniciativas ao redor do mundo todo, não foi só o ProERD. Porque é intuitivo imaginar que eu vou educar a população, desde pequeno. Só que pensa você pequeno. Você vai lá e escuta umas histórias tristes e a dizer não. De um policial. Ou, sei lá, de uma outra figura de autoridade. Você chega em casa e se apanha das figuras de autoridade. Por nada. Porque acordou, encheu a cara e te deu uma surra. Como é que vai ser a tua relação com a autoridade? Ou você chega em casa falando, ô, pai, mãe, vocês têm que parar de beber. Cala a boca, moleque! Então, eu pego, coloco a responsabilidade nesse indivíduo menor de idade, essa criança. É uma coisa tão cretina e desleal eu colocar essa responsabilidade na criança e depois inserir ela numa cultura em que as pessoas têm uma visão muito negativa sobre quem não bebe ou quem é contra o álcool. E daí ela vai chegar em casa, ela vai ser humilhada, ridicularizada ou, no mínimo, ignorada. E essa medida não tem nenhuma coerência com o resto do que é feito. Por exemplo, qualquer um menor de idade, em muitos lugares, compra álcool com muita facilidade. Eu não é. Eu fui parte dessa estatística. Eu também. Não é muito difícil comprar álcool sendo menor de idade. Não é à toa. A gente tem em torno de 15% do álcool vendido sempre para menores de idade. Mas tu acha que... Então, quando eu olho para o cenário social como um todo, eu não vejo coerência entre o programa que está sendo oferecido falando sobre as drogas e com o que eu enxergo. Aí eu vou na padaria, tomar café da manhã, eu vejo lá na frente uma geladeira bonita, as bebidas mais legais, mais atraentes. Elas têm álcool. Não tem coerência nenhuma. Ela está exposta como se fosse um produto tão insignificantemente inocente para a saúde quanto uma água mineral. Mas o proerge ali, a ideia, vamos lá, na minha visão, não é assim, ó, isso aqui é uma erva e o efeito dela é isso, isso e aquilo. Cara, se tu for usar, tu vai ter consequências, não é legal, isso não vai te trazer um futuro. Do que chegar uma outra pessoa do nada e oferecer de uma outra forma, falando, cara, isso aqui é uma erva, tu vai ficar em uma brisa legal, tu vai esquecer teus problemas, não é mais nesse sentido. É que a gente está discutindo o mecanismo, que é o segundo nível que eu disse que no fim das contas a gente não chega a lugar nenhum. Porque a gente pode concordar ou discordar disso e é intuitivo, né? Parece intuitivo, ah, eu vou educar a pessoa. Só que isso aí a gente pode especular. O dado é, piorou. Cara, chegou no final desse corte, ainda não se inscreveu, tá esperando o quê?